Bom dia, boa tarde, boa noite telespectadores do Jornal Gardenal. Pessoal, não tenho notícias legais pra vocês, obviamente, nunca temos, né? Nunca temos. E aproveitando esse dia de hoje, eu gostaria de estar mostrando pra vocês novos atentados terroristas. A situação tá um pouco complicada e agora estão com uma moda nova. O busão biriba. Já ouviram falar no busão biriba? Solta a matéria aí e fiquem... Eu não vou mostrar a matéria até o final, não vou mostrar o que aconteceu. Solta a matéria. Repare esse miliante. Esse miliante está com uma bomba C4, ele instalou no ônibus, ó. Instalou duas, uma no canto, uma no meio e duas no outro canto, ó. Ele passa e a câmera flagrando ele. Ele não se intimida com câmera nenhuma, entra, liga o seu ônibus e sai. Sai e vai procurar o melhor lugar pra ele. O que que é o melhor lugar? Não é o melhor lugar. O melhor lugar pra um terrorista é um lugar movimentado. Então, ó, flagramos que ele tá passando por aqui. Encontra o túnel e tal. Entrou sempre buscando. Eu não quero ver. Ô, editor, corta o final. Ele encontra o local e olha o que ele faz. Olha isso. Pausa, pausa nisso. Ele explode tudo, galera. Eu não vou mostrar a imagem. Corta aqui pra mim, corta aqui pra mim. A imagem é muito forte. É desagradável estar mostrando isso pra vocês. Eu não sei, realmente, eu não sei o que tá acontecendo com esses terroristas. Eu não sei porque eles querem chamar tanta atenção, matar essas vítimas. E o jornal hoje tá repleto de selvageria. Podemos dizer assim, selvageria total. Isso é um absurdo. Outro caso foi desse rapaz que ele comprou uma lambreta. Ele comprou uma lambreta roubada. E ele sai na rua chutando o carro das pessoas. E sai batendo nas pessoas. Ele fez uma mulher. A mulher tá em estado grave. Tá na UTI. Uma mulher, eu não sei se tem um preconceito por ela ser uma gordinha, por ser fortinha. Não sei, não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Bota aí na tela. Assistam aí comigo. Esse é o rapaz. Ele passa, repara que ele passa chutando os carros. Olha isso. Ele chuta outro carro que tá parado. Fazendo algazarra. Ele passa mostrando o dedo do meio pra câmera. Repare bem, repare bem. Aí. Mostra o dedo da câmera. E olha o que ele faz agora. O mais impressionante é agora. Olha o que ele faz com a gordinha. Chutou, bateu. Olha, volta, volta. Chuta a gordinha. Coitada comeu. Põe de novo. Bota de novo. A gordinha que comeu tanto ovo de Páscoa. Olha o que ele faz. Misericórdia. Dá uma pirueta, velho. Corta aqui pra mim. Corta pra mim. Eu não tô acreditando nisso. Por que fazer isso com a gordinha do ovo de Páscoa? Eu não tô acreditando. Eu estou indignado. Eu não... Eu tô pensando em parar com esse programa. É muita coisa... Muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Muita coisa ruim. É isso. Se apertar o jornal Gardernal sai sangue. Vamos tentar... Tô até um pouco eufórico aqui. Vamos tentar ver como é que tá a praia. Esse pessoal que tá voltando do feriado, né? Como é que tá aí, comandante? Como é que tá isso daí? Lucas, podemos falar aqui que tá um pouco tranquilo. Até tá um pouquinho de trânsito e tal. Mas nada muito grave, sabe? É um trânsito caótico que a gente sabe de uma volta de feriado. Nós sabemos que tem essas coisas, né? Tem esse movimento. É o pessoal que vai tomar o banho de bar. Mas tá tudo tranquilo, sabe? Eu vejo aqui no meu... Aqui por cima, que... Eu tava sobrevoando outras áreas e tava um pouco mais tranquilo. É só esse trecho que tá um pouco controlado. Mas nada muito grave. Tudo certo, tudo certo. Corta pra mim aqui. É isso, galera. E nossa última notícia hoje é bastante tensa. Devido a esse ato terrorista do presidente dos Estados Unidos. Ele mandou atacar uma base síria, né? E acabou acertando lá alguns... Alguns... Como que eu posso dizer? Algum armamento, depósito de armamento. Acertaram algumas aeronaves. E conseguimos flagrar... Flagrar... Desculpa. É... O momento exato que esse rapaz faz o disparo. Então... Bote a matéria no ar. Esse é o rapaz, ó. Identificado. Não tem como identificar esse rapaz, né? Não tem nem como eu falar que ele é identificado. Olha isso. Ele faz o disparo. Um... Conta comigo. Dois... E é foguetão, velho. É foguetão. Três... Olha isso. Olha a barbaridade. Quatro... Quatro disparos. Agora ele começa, ó. Reparem bem. Olha lá, ó. Jogar caroço de azeitona explosivo. Ó. Dois caroços. Três caroços. Meu, esse cara é um animal. E veja... Olha isso, ó. Só caroço. Corta... Corta pro outro lado. Isso. Olha... Olha o desastre que ele tá fazendo, ó. Acertou a aeronave. Aí já perdeu a aeronave. Olha isso. Perdeu. E se tem... Isso tem passageiro ali dentro? Olha isso. Outra aeronave. Mais um lançamento. Olha isso. É... É uma barbaridade. Eu não sei o que tá acontecendo no mundo. É um caos. Esse presidente é louco. Explodiu. Um helicóptero. Olha, olha isso. A imagem continua, ó. Aqui, ó. A câmera não conseguiu pegar. Não deu pra ver o que ele acertou, ó. Ali do lado esquerdo é o depósito, ó. Onde ele vai acertar agora, ó. Acertou um carro, ó. Ele acerta um carro. E aqui é um depósito. De armamento. Ele destrói completamente o depósito. Ele... E o mais impressionante de tudo vem agora. O mais impressionante vem agora. Esse é o pior de tudo. Vamos lá. Ó. Olha isso. Olha isso. Ele vem caindo igual merda. Já viu merda caindo? Nem eu. Mas deve ser assim, ó. Olha lá. Olha. Olha. Barbaridade. Barbar... Ó. Chega o carro da polícia. E ele consegue explodir. Ele consegue explodir. Olha isso. E ele explode. É... Corta aqui pra mim. Pelo amor de Deus. Para, para. Chega, chega. É isso por hoje, galera. Eu não tô... Não tô feliz com as matérias de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Compartilha com geral pra me ajudar. É... Vamos quebrar o recorde de likes, véi. Vamos quebrar o recorde. Bota 50 likes aí, galera. Aperta o like. Compartilha com seus amigos nas redes sociais aí. Fala pra ele, ó. O Garden Now é um retardado. Tá fazendo um jornal muito doido. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco vem a edição nova. Então, valeu e... Fui!